Padre, os fenômenos que acontecem em religiões e seitas de raízes africanas são tidas como possessões diabólicas, são ações extraordinárias do demônio, todas as pessoas que incorporam entidades são pessoas que têm um pacto com o demônio, tecnicamente os exorcistas chamam a isso uma sujeição diabólica, o demônio inspira e usa você como um instrumento, médium, como um meio e esses fenômenos encontramos não só em bruxos isoladamente, mas em algumas seitas, em algumas práticas espíritas, pessoas que incorporam e que revelam coisas, depois o demônio é muito inteligente porque sempre se faz passar por um defunto ou até um santo para enganar as pessoas, cuidado, Deus nunca se você reparar os profetas e os homens de Deus também eram inspirados por Deus, mas Deus não precisa de digamos que eles entrem em transe para receber as inspirações de Deus, São Paulo quando escreveu as cartas escreveu em pleno uso das suas faculdades, inspirado pela graça do Espírito Santo, então a graça de Deus não nos, não desliga as nossas faculdades, pelo contrário eleva a nossa inteligência, eleva a nossa vontade.